E aí eles abreviam pra cá. Peraí. Eu vi o filme dessa... A bolinha disso aqui da Elgato, que é essa câmera enrosca, tá na casa do Cerol. A câmera dele, devolvi pra ele quando eu fui pra gringa. Voltei e falei, Cerol, minha câmera ainda não chegou. Posso usar ele? Pode. E ele veio sem. Tô esperando chegar essa bolinha aí que o Cerol já vai mandar. Agora! Agora mesmo! Passa do posto! Passa no motel ali, ó. No motel? É. Só para ali no motel, pô. Deixa eu pegar pro lado de lá. Tá de boa a live, entrou. Mas tá caindo muito. Tá de boa a live? Lá eles. Ué, é só parar e ir pra quando o motel pra gente testar no carro. Né, pochada? Calma aí. A gente não vai entrar no motel não, né, pô? Calma aí, pô. Por que tu não faz tua habilitação, hein, cara? Eu já tenho habilitação, cara. Ah, foi. Ah. A reserva ainda é. Aqui, ó. Ó. É. Tá vendo? Aqui, ó. Habilitação. Habilitação, é. Pronto. Ele acha que eu não tenho habilitação. Paga, John Betten. Paga. Cadê? Vai parar onde? Vou ver aqui. Deixa eu ir botando ali, porque... Estou parado, querido. Esses filhos de uma peste aqui, ele não quer parar, não. Tem que ter cuidado, ó. Tá vendo? Tem que ter um lugar pra parar. Calma, calma. Cara, eu tô indo pra me enxalouco. Então, aqui... Aqui não tem como parar, não, Yuri. Pera aí, viu? Tem que ser um lugar que... Deixa um posto de gasolina. Não, no posto. Olha aí, ó. Lá no posto. Tem que... Aonde? É porque é aqui. Deixa um lugar mais... Um posto de gasolina. Pode ser, não? Não, não. Não, não. Partei não. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Cadê? Aqui, né? Mas aqui tá meio... Tem que ter cuidado com você aí, aqui, viu? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó? Não, não. Meu Deus. Tem o meu pai agora. Aqui, calma, calma. Aqui. Aqui, ó. Calma. Pera aí. Vai. Já por aí. Você tem que olhar pra lá, como for sair. Pode ficar tranquilo. Certo. Relaxa. É... Outra coisa. O banco tá bom pra tu, as coisas do banco. Você olha pra ali, olha. Tu sabe? Pega ali, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cadê a música? Bota a música aí. Tá muito parado. Eita. Bota a música aí. Pega meu telolá. Presta atenção. Pega meu telolá. Pega meu telolá. Tá em choque. Cadê? Presta atenção na estrada, pai. Pega meu telolá. Bota a música. Na mão. Cadê? É isso aqui? Aham. Posso falar a senha? Tu vai falar a senha dele? Ó. Um, dois, três, quatro. 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 É... Embaixo do meio. Que tem um hultero em cima. Não é um, dois, três não, pulgo. É quatro. Aí um em cima do hultero. Pera aí, pera aí. Calma, 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 calma. Não, não tô, não. Vai falar o seguinte. Calma, pera, pera. Pronto. A música é a música aí. Bota Deus, por favor. Deus? Deus, por favor. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí mesmo. Qual? Pera aí. Ai, gente, isso. Ah. Ai, meu Deus. Que gostoso. Mas... Olha, não encoste muito não, pai. Você será seu maior sonho Nesse louco mundão Você será...